O tema de hoje é... As linguagens do amor. As linguagens do amor. E por que nós vamos falar de linguagens? Amor como linguagens. A primeira coisa importante que a gente precisa entender é que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aqui diz, Deus é amor. Então, se Deus é amor, Deus nos criou para que nós pudéssemos ser cheios disso. Cheios de amor. E ao criar o homem, Deus colocou uma necessidade básica dentro desse homem. É uma necessidade emocional. É a necessidade de ser amado. Da mesma forma como eu preciso comer, como eu preciso dormir, eu tenho uma carência emocional que é de ser amado. E todas as pessoas, quando elas se sentem amadas, elas se sentem plenas, elas se sentem fortalecidas e elas se sentem preparadas para lidar com as dificuldades do dia a dia. Pessoas amadas, mesmo em meio a dificuldades, elas são mais fortes. E outro ponto importante é que a palavra amor é a palavra mais importante em todas as línguas. por isso é tão importante a gente entender como amar. Eu queria passar agora para o primeiro slide. O slide que tem em 1 João 4, 8. Ok? É desse slide que nós estamos falando. Nós agora vamos passar para o slide seguinte. O que amamos? Essa é uma pergunta importante. Porque embora a palavra amor seja a palavra mais importante em todas as línguas, nós ainda utilizamos essa palavra amor de forma muito frágil. Então é muito fácil para uma mulher dizer que ama sapatos, é muito fácil para um homem dizer que ama tecnologia. E o conceito de amor, muitas vezes, é colocado com objetos, com coisas, ou até mesmo usado de forma errada. Para um homem que, por exemplo, está se relacionando fora do seu casamento, ele pode chamar isso de amor. Mas para nós que somos cristãos, isso é adultério. Para pais que fazem todos os gostos de seu filho, isso pode ser chamado por esses pais de amor. Para nós é inconsequência. Então eu preciso entender que amor é muito mais do que simplesmente aquilo que eu gosto. Amor é algo que vem de Deus. E nós somos criados para nos sentir amados. E onde está esse amor? Nesse próximo slide que nós vamos ver agora, ele mostra justamente o desenho de como nós somos. Você está vendo aí, não é? A emoção, a vontade e a mente. E no centro, o espírito humano. O que nós somos? Nós somos a nossa alma, o nosso psique. Nós somos o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós queremos. E onde está o fator amor em nossa alma? Está em nossa emoção. É nela que nós somos estimulados no amor. E é por isso que é tão importante ter uma emoção saudável. E uma das formas de construir uma emoção saudável é fazendo com que as pessoas se sintam amadas. Eu queria ler para vocês Marcos, capítulo 25, versículos do 1 ao 4, diz assim, Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Cinco delas eram prudentes e cinco loucas. Tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. A lâmpada diz respeito ao espírito humano. Provérbios, capítulo 20, versículo 27, fala isso claramente. E a vasilha diz respeito à nossa alma. Esse contexto mostra que o mesmo conteúdo que havia na lâmpada, azeite, ele precisava também haver na vasilha, na alma. Mostrando que quando eu permito que o azeite que está no meu espírito ele flua para a minha alma, eu posso amar como Deus ama. E aí é onde está o grande ponto. Nós, como seres humanos, somos completamente limitados. Nosso amor é limitado, nossa paciência é limitada, nossas características são limitadas. Mas quando eu permito que Deus trabalhe em minha vida e me encha com o amor que provém dele, o meu amor se torna ilimitado. Um homem de elevada competência, de elevada sabedoria, de características elevadas, ele pode até dizer que perdoaria sete vezes. Um homem, segundo Deus, ele perdoa setenta vezes sete. Essa é a diferença entre alguém que se enche do amor que provém de Deus e de alguém que anda através do seu próprio amor. Próximo slide. aqui nós vamos entender que o amor, ele fala conosco como um idioma. Ou seja, eu muitas vezes falo no meu idioma amor. E é por isso que muitas vezes tem casais que não se entendem. Mesmo você fazendo tudo que você acha que seria certo pelo outro, o outro ainda não se sente amado. E por que isso acontece? Porque o amor ele é entendido como uma língua. E a minha tendência é falar sempre na minha língua. Quando, na verdade, para fazer com que o outro se sinta amado, eu tenho que falar na língua dessa outra pessoa. Vamos dizer que Sanya, com essa cara dela, ela é uma... Chinesa. Chinesa. E eu, com essa minha carinha, eu sou um... Um inglês. Um inglês. Tá meio longe, mas tá bom. E, é... Embora eu tente me comunicar com ela, quanto mais eu falo em inglês com ela, menos ela entende. E quanto mais ela tente falar em japonês comigo, em chinês comigo, menos eu entendo. Então, o que nós precisamos fazer? Aprender a falar a língua. Muito bom. Eu preciso aprender a falar a língua do outro. E quando eu falo na língua do outro, é nesse momento que eu faço o outro se sentir amado. Então, esse é o primeiro ponto importante que a gente precisa entender. Vamos passar para o próximo slide? Eu queria que você desse uma olhadinha com carinho nesse slide. E eu queria saber se alguém pode escrever aí no texto o que é que está escrito nessas palavras. Alguém aí está entendendo? Ninguém está entendendo? Eu pensei que alguém entendeu o que é que está escrito aí. Mas, ó, aqui nós temos cinco línguas diferentes falando a mesma coisa árabe, chinês, hebraico, grego e russo. Essas quatro palavras que estão escritas, essas cinco palavras que estão escritas em línguas diferentes, na verdade, é uma palavra só. Aqui é a palavra amor. Então, como é importante eu falar na linguagem certa? O próximo slide ele traz agora um dado importante. Nós chamaremos esse reservatório que existe dentro de todo ser humano, esse reservatório emocional de tanque do amor. E quanto mais eu estiver com o meu tanque de amor cheio, quanto mais eu estiver me sentindo amado, mais eu vou viver saudável emocionalmente. E para que Deus nos uniu como marido e mulher? Deus me uniu a Sânia para que eu faça com que ela se sinta amada. Sânia se casou comigo para fazer com que eu me sinta amado. E qual é o problema de muitos casais? É que eles casam para viver de forma egoísta, onde cada um busca seu próprio interesse, onde cada um acha que o outro tem que ser ou tem que fazer aquilo. Quando, na verdade, o casamento precisa ser uma entrega. Cristo, para se unir à igreja, ele não cobrou nada dela. Ele se deu por ela. Um sacrifício de amor. Um sacrifício de amor. Você se entregar por amor ao outro, você agradar ao outro, você viver em função da necessidade do outro para que o outro se sinta amado e, da mesma forma, o outro vai fazer isso por você. Então, essa troca é uma troca de amor. Amém. E é essa troca que provoca mudanças tremendas na relação. Todos nós somos enganados, muitas vezes, pela nossa mente ou pelos artifícios do inimigo para pensar que, ah, se eu fizer, ele vai continuar do mesmo jeito. Se eu fizer, nada vai mudar. Mas entenda uma coisa, nenhum de nós é capaz de mudar o outro. Na verdade, nós não somos capazes nem de mudar nós mesmos. Quantas coisas nós já tentamos mudar em nós e não conseguimos? Quantas promessas nós já fizemos de não fazer mais isso ou aquilo e falhamos? E por que isso acontece? Isso acontece porque nós somos incapazes de mudar qualquer coisa. Então, o que é que eu preciso aprender? Eu preciso aprender que a primeira função minha como marido, a primeira função sua como esposa é encher o tanque do seu cônjuge de amor. Quando eu faço isso, eu abro todas as portas para que tudo na relação aconteça. Muitas vezes, nós não temos comunhão no lado espiritual porque o tanque do amor está vazio. Muitas vezes, nós não temos comunhão na questão sexual porque o nosso tanque do amor está vazio. Então, é importante a gente entender que essa porta humana mais necessária precisa ser trabalhada em nossa relação. No próximo slide, a gente fala agora um pouquinho sobre as consequências de um reservatório vazio. Da mesma forma como nós falamos que todos nós temos uma forte necessidade de nos sentir amados e quando nós nos sentimos amados, nós somos fortalecidos, encorajados. O contrário também é verdadeiro. Quando nós não estamos nos sentindo amados, quando nós não estamos plenos na nossa experiência de amor, nós nos sentimos tristes, desolados, sozinhos, desanimados. E são essas circunstâncias que muitas vezes fazem com que a gente acabe desanimando na nossa relação. Por isso que é tão importante cada cônjuge assumir o seu papel. O meu papel como marido é falar a língua da minha esposa e encher o tanque dela de amor. O papel de Sânia como esposa é falar sua e de amor. Quando o casal pratica isso, ele simplesmente faz com que o amor dentro de casa possa fluir de forma plena. Próximo slide. Nós vemos que todos nós temos essa grande necessidade de ser amado. E isso é visto desde a nossa infância até a nossa velhice. Então, como isso é uma necessidade básica, é algo que precisa ser trabalhado com muita atenção por parte do casal. Próximo slide. e aí eu queria trazer um ponto muito importante principalmente para aqueles que são jovens e que casaram há pouco tempo. Em toda relação existe o fator paixão. E os estudiosos mais antigos eles mostram que a paixão ela é um fenômeno que durava em torno de dois anos aproximadamente. Embora para muitas pessoas, para muitas pessoas, nesse mundo moderno que nós vivemos, o que acontece? Esse tempo tem sido abreviado. E qual é o problema que acontece com os apaixonados? É que os apaixonados eles são cegos. Eles não percebem as coisas ao seu redor. Uma pessoa apaixonada ela é incapaz de ouvir conselhos dos outros. Ela é incapaz de ver os defeitos da pessoa que está apaixonada. E aí, muitas vezes depois que passa o período da paixão quando essa pessoa começa a perceber todos os defeitos e tudo aquilo que as outras pessoas diziam e ele não queria ver ou não via mesmo porque o apaixonado é cego ele começa a ter uma sensação de que foi traído e enganado. E é por causa disso que muitas relações acabam se desfazendo. Só que toda relação ela passa pelo período da paixão. agora nós precisamos entender que a paixão ela não é algo que está dentro do seu poder de escolha ela é algo involuntário. Agora amar diferente da paixão ela está dentro do seu poder de escolha e é algo que você vai fazer se você quiser. Então quando a paixão passar se faz necessário decidir amar e amar é uma escolha pessoal intransferível. Eu tenho que escolher amar minha esposa todos os dias e quando eu tomo essa escolha de amá-la todos os dias de cuidar dela todos os dias de fazer o melhor por ela todos os dias isso faz com que o nosso tanque do amor esteja cada vez mais cheio. Como marido eu não devo cobrar nada dela mas eu devo buscar encher o tanque dela de amor todos os dias. Como esposa ela não deveria nem deve cobrar nada de mim mas ela deve encher o meu tanque de amor. Quando os dois praticam isso cada um assumindo seu papel realmente o ambiente de amor se torna um ambiente maravilhoso. E o que é o amor? O amor ele é algo que provém do ato de vontade eu queria ler o slide aqui com vocês agora diz assim ele requer disciplina pois reconhece a necessidade do crescimento pessoal precisamos ser amados por alguém que nos escolheu amar que vê em nós algo digno de ser amado. Então eu estou aqui casado com Sânia há 22 anos porque eu quero estar casado com ela e porque eu quero amá-la todos os dias. Eu queria que você que está agora do lado do seu cônjuge você possa olhar para ele e dizer assim eu estou do seu lado porque eu quero estar com você e eu quero te amar todos os dias. Fala isso para o seu cônjuge todos os dias e tome essa decisão e essa escolha todos os dias. Eu decidi amá-lo todos os dias porque o amor tem que ser uma conquista diária. É uma ação que tem que ser feita diariamente no sentimento que você tem que sentir e o outro sentir que é amar diariamente. Amém. Muito bom. E agora nós chegamos nas linguagens do amor. Como é que eu posso fazer com que o tanque de amor do meu cônjuge encha? Esse aqui é o grande segredo. Esse estudo que chegou a essas cinco linguagens ela foi desenvolvida por um servo de Deus que também é psicólogo e que ele identificou que as pessoas entendem amor de formas diferentes. Ou seja, atitudes amáveis não são percebidas por determinados tipos de pessoas como amáveis porque para elas amor não é aquilo. Então o grande desafio foi como entender amor? Como entender como é que aquela pessoa se sente amada? E ao avaliar os perfis comportamentais das pessoas esse servo de Deus ele chegou à conclusão que existem basicamente cinco linguagens de amor. e embora todos nós tenhamos essas cinco linguagens todos nós tenhamos elas uma ou duas elas geralmente são mais prevalecentes em nossa experiência. Ou seja, são as mais importantes são as que tem mais peso na nossa experiência. E quando eu identifico qual é a linguagem de amor do meu cônjuge e eu exercito essa linguagem com ela ou com ele eu vou fazer com que ele se sinta mais amado. E aí como falamos ainda agora amar é uma decisão pessoal e é uma escolha. E se você aprender a exercitar a linguagem de amor do seu cônjuge você vai fazer com que ele se sinta mais amado. Vamos entrar agora nas cinco linguagens. A primeira chama-se Palavras de Afirmação A segunda Tempo de Qualidade A terceira Presentes A quarta Atos de Serviço A quinta Toque Físico Vamos agora falar dois versículos importantes para balizar Palavras de Afirmação. Provérbios capítulo 18 versículo 21 diz A morte e a vida estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto. Presta atenção A morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza come do seu fruto. Próximo versículo Sânia Provérbios 12 25 A ansiedade do coração abate o homem mas a boa palavra o alegra. Então aqui nesses versículos nós podemos ver que a palavra ela pode matar o da vida e a palavra pode abater ou alegrar. Para uma pessoa que tem palavras de afirmação como linguagem e aí eu vou dar uma dica muito boa para as irmãs a maioria dos homens tem essa linguagem como linguagem do amor o que é que ele precisa sentir? Ele precisa se sentir valorizado. um homem que tem palavras de afirmação como linguagem quando ele se sente reconhecido e valorizado ele se sente amado ele se sente encorajado ele se sente fortalecido. Já experimentou fazer um bom elogio um bom reconhecimento ao seu marido quando ele faz algo que realmente é legal? Bem vamos dar a sequência aqui Forma de expressar esse amor aqui tem algumas frases no slide eu vou ler para vocês você ficou muito elegante com esse terno você ficou ótima com esse vestido ninguém faz esse prato melhor do que você muito obrigado por pagar mais um dia de faxineira nessa semana quero que saiba que estou realmente grato então as palavras de afirmação não são palavras de bajulação primeira coisa importante que a gente precisa entender tá? o objetivo dessas palavras é falar a verdade mas reconhecendo mas elogiando valorizado valorizando a pessoa e isso daí para quem tem essa linguagem faz toda a diferença no slide seguinte nós podemos ver que elogios são motivadores e eu me lembro que a primeira vez que a gente falou essa mensagem eu perguntei à plateia se Jesus Cristo elogiava as pessoas e a maioria das pessoas achou que não mas nós vemos em várias situações o Senhor Jesus elogiando as pessoas reconhecendo quem elas eram e isso faz toda a diferença ele reconheceu que Natanael era um verdadeiro israelita em quem não havia dolo ele disse que nem em Israel tinha encontrado um homem com tanta fé como aquele centurião então isso mostra que o elogio quando é verdadeiro sincero e provém do coração ele motiva as pessoas ele faz a diferença na vida das pessoas então o objetivo do amor é fazer com que você alcance o bem-estar daquela pessoa fazer com que ela se sinta amado 1 Coríntios 13,5 diz o amor não busca seus próprios interesses então o que é que eu estou fazendo quando eu reconheço o meu marido quando eu elogio quando eu trago palavras de afirmação ao meu cônjuge eu estou simplesmente falando a verdade para que ele se sinta amado motivado e encorajado seguindo dentro das palavras de afirmação nós podemos lembrar das palavras encorajadoras e aqui eu queria contar uma história que eu nunca esqueço havia um irmão que ele não era muito de estudar não gostava muito de estudar e esse irmão ele resistia em querer estudar até porque achava que trabalhar era mais importante sustentar a casa era mais importante mas sua esposa sempre mostrava para ele o encorajava de que ele podia ir além de que ele podia fazer mais e à medida que essa esposa encorajava essa pessoa ele foi dando passos para estudar para se desenvolver para ser uma pessoa melhor e por sabedoria da sua esposa essa pessoa que não gostava de estudar que não queria fazer nada diferente ele pôde não somente se desenvolver mas se tornar um bom profissional e se desenvolver então aí onde está o grande ponto você pode fazer a diferença na vida do seu cônjuge com palavras encorajadoras fazendo com que ela possa buscar desenvolvimento dizendo que pode ser que ninguém acredite nela mas você acredita nela a mesma coisa acontece com nossos filhos quantos pais muitas vezes falam palavras de desencorajamento às vezes o filho está triste desanimado ah não eu não consigo aprender eu sou burro e aí o pai fala é burro mesmo nunca faça isso quando o seu filho estiver assim você vai sentar vai abraçá-lo abraçá-lo vai dizer não meu filho você é inteligente você sabe você pode você vai alcançar Deus vai te abençoar essas palavras encorajadoras fazem toda a diferença na vida de quem está ao nosso lado precisamos exercitar parar de criticar parar de reprovar e começar a encorajar motivar outras pessoas porque como a gente deu em programas a palavra tem a função de abençoar então a gente tem que parar de amaldiçoar e começar a abençoar e bem dizer encorajar porque a força está na nossa boca amém continuando também temos palavras gentis e aqui eu quero tocar num ponto de extrema importância eu acho que em várias mensagens para casais que eu já ouvi do irmão Wesley e do irmão Miguel eles tocam muito nesse ponto como é feio um casal que não usa a palavra gentis um com o outro um casal que não sabe dizer um obrigado um por favor né e que reconhece o que o outro faz isso faz toda a diferença palavras gentis escuram palavras gentis são verdadeiros bálsamos na relação e é por isso que é importante a gente aprender quando a gente conversa com o outro utilizar palavras agradáveis às vezes eu vejo pessoas que utilizam palavras agradáveis com as pessoas no trabalho no seu ambiente de fora mas em casa só sobram palavras desagradáveis palavras rudes né palavras que desencorajam então nós precisamos aprender a usar esse tipo de palavra no nosso relacionamento nós precisamos aprender a pedir perdão nós precisamos aprender a reconhecer as nossas falhas e aprender a pedir ajuda isso faz toda a diferença quando marido e mulher conversam em comum e isso ajuda os nossos filhos a aprender a ser educados em sua forma de falar também dando sequência ainda temos também palavras humildes palavras que reconhecem quem nós somos e a nossa verdadeira condição essa questão ela trabalha muito a gente aprender a reconhecer o outro a tirar as exigências as cobranças quantas vezes nós somos aqueles que estão cobrando e exigindo do outro quando na verdade nós precisamos aprender a pedir e a fazer com que o outro escolha fazer um dos grandes erros que a gente comete é fazer coerção na relação querer oprimir o outro a fazer ou ser aquilo que eu quero isso não faz com que o amor se desenvolva na relação o amor é um fruto da escolha e quando eu aprendo a não obrigar mas eu aprendo a ser humilde na minha relação com o meu cônjuge eu dou a ele a opção de me amar ou não mas eu quero amá-lo independente da atitude que ele vai tomar quando nós tomamos essa escolha nós aos poucos fazemos com que o outro ceda queridos irmãos eu me lembro muito dos testemunhos mais fortes que eu já vi até hoje foi de uma amada irmã que ela orava há muito tempo pelo marido o marido dela não buscava Deus pelo contrário saia nas noites bebia chegava embriagado em casa mas ela nunca desistiu dele ela nunca falou mal dele ela nunca o criticou pelo contrário ela orava por ele e um dia de madrugada ela estava desesperada porque o marido não tinha chegado e ela dobrou os joelhos para orar enquanto ela orava ela foi se desesperando e ela começou a orar em alta voz sozinha em casa e ela orava pedindo Senhor vai aonde meu marido está Senhor não veja o que ele está fazendo mas o abençoe o proteja não permita que nenhum mal lhe aconteça enquanto ela orava chorando desesperada o marido dela já tinha chegado em casa embriagado e escutou toda a oração dela naquela noite ele se entregou a Jesus olha a atitude de uma pessoa que aprendeu a confiar em Deus e mesmo sabendo que o cônjuge estava fazendo coisas erradas ela adorava para que Deus o protegesse e o alcançasse essa é a atitude de alguém que decidiu amar talvez você esteja dizendo assim mas isso é muito difícil isso é impossível para nós mas é possível para Deus nessa era da ansiedade das coisas prontas ou nós aprendemos a confiar em Deus ou nós não vamos prosseguir dando sequência nós agora chegamos na segunda linguagem do amor que é a linguagem muito comum entre as mulheres nessa era tempo de qualidade e esse versículo fala o que? eu rogo ao pai e ele nos dará outro consolador para que fique convosco para sempre João 14 tempo de qualidade tempo de qualidade você pode pensar o que é isso? ah, eu estar junto com a minha família por exemplo eu estar em casa com a minha família já é um tempo de qualidade não porque muitas pessoas acham que o fato de estar presente fisicamente já significa tempo de qualidade não é para a pessoa que tem como linguagem tempo de qualidade a grande necessidade dela é fazer algo que ela gosta acompanhada pela outra pessoa então se sua esposa ou seu marido tem como linguagem do amor tempo de qualidade o que ele sempre vai querer é fazer algo que ele gosta e ele quer que você participe disso né se para a mulher por exemplo é importante fazer uma caminhada no parque para que você faça com que esse tempo de qualidade seja útil com ela você tem que ir fazer a caminhada com ela e dar atenção para ela e se entregar completamente a ela nesse período o fato de estar ao lado dela assistindo a televisão não significa tempo de qualidade mas o fato de se entregar para que a pessoa que tem essa linguagem faça o que ela gosta de fazer acompanhada por você e aí isso faz toda a diferença o que é que clama dentro da pessoa que tem essa linguagem preciso me sentir acompanhado quando essa pessoa se sente acompanhada naquilo que é importante para ela ela se sente amada e aí já que estamos falando da segunda linguagem eu quero chamar a atenção para uma coisa como é que eu posso aprender onde é que está a linguagem do meu cônjuge quando eu passo a olhar para as reclamações dele uma mulher por exemplo que tem tempo de qualidade como linguagem ela sempre vai dizer assim para o marido mas você nunca tem tempo para mim já viu algum caso desse pois é um homem que tem palavras de afirmação como linguagem ele vai dizer para a mulher mas você nunca me reconhece então é aí que nós entendemos onde é que está a linguagem do amor do outro fica a dica fica a dica né dando sequência aqui então a primeira pergunta que nós precisamos entender se você acha que o mais importante da sua vida é trabalhar muito é se dedicar é gastar muito tempo buscando ganhar dinheiro para fazer com que a sua casa tenha do bom e do melhor para que você possa dar a melhor escola para o seu filho para que você possa fazer as compras que a sua esposa sonha você é um enganado o mais importante para as pessoas não é o que você pode proporcionar para elas o mais importante para as pessoas é você e Deus sabe tanto disso que ele disse que ele nos daria a ele mesmo como nosso consolador para estar para sempre conosco porque o que nós precisamos não é o que Jesus Cristo pode proporcionar mas é o que ele é e ele está conosco todos os dias o que eu e você precisamos aprender é a nos doar para o nosso cônjuge e se ele tem tempo de qualidade como linguagem mais ainda por isso que é importante identificar para que eu possa desenvolver num tempo de qualidade juntos para que a gente possa viver próximos e fazer as coisas juntos e mais para que nós possamos ter conversas de qualidade para que a gente possa conversar sobre o que importa para o outro não é? aí o cara tem uma mulher que é vegetariana e ele querendo agradar ela leva ela para uma churrascaria o que você acha? não, mas eu fiz isso para lhe agradar vamos sair para jantar fora vamos sair para jantar fora vamos comemorar ele está aqui de uma cena mas não foi para fazer o gosto dela não foi dele então a desculpa é que eu estou fazendo algo que você queria sair mas eu não estou atendendo aquilo que a pessoa realmente gosta então por isso que é importante eu prestar atenção no que o meu cônjuge dá valor e entenda uma coisa todas as vezes que eu quiser encher o tanque do meu cônjuge de amor eu vou ter que negar a mim mesmo na relação isso é real demais se existe um lugar onde eu vou aprender a negar a mim mesmo é na relação conjugal na vida de casal não é? então em sequência eu preciso também para as pessoas que tem essa linguagem ter dois mega ouvidos para dar atenção a elas pessoa que tem tempo de qualidade com língua ela tem uma necessidade básica de ser ouvida quando ela quer falar ela quer ser ouvida por isso aprenda quando estiver na frente do seu cônjuge se ele tem essa linguagem desligar tudo que você está fazendo e colocar seu cérebro seu coração sua atenção no seu cônjuge e aí eu quero chamar a atenção para um aprendizado humano mas extremamente importante você sabia que a linguagem verbal aquilo que eu falo só representa 7% do nosso processo de comunicação 93% do nosso processo de comunicação é a linguagem não verbal ou seja é o que eu gesticulo é o meu tom de voz é a forma como eu falo porque é que muitas vezes a gente está falando as coisas para o nosso cônjuge e ele está negando aquilo que a gente está querendo dizer porque a gente está falando com o áudio mas o nosso corpo inteiro está dizendo outra coisa e quando a gente convive com outra pessoa a gente geralmente conhece muito bem o outro e é por isso que é importante quando eu me comunico com o meu cônjuge eu dar total atenção a ela conversas do tipo eu estou trabalhando no computador e eu digo não, vai falando que eu estou ouvindo isso não existe eu preciso parar tudo e dar atenção se for com meus filhos eu preciso parar tudo descer até a altura onde ele está olhar nos olhos e dar atenção isso faz com que você se conecte com a outra pessoa e é essa conexão que faz a diferença na nossa relação dando sequência João 3,16 e 1 João 3,16 são dois versículos maravilhosos agora nós entramos na terceira linguagem que diz respeito a presentes presentes muitos pensam que essa é a linguagem principal das mulheres que gostam de ganhar presentes é mesmo mas não é e presentes não é simplesmente você comprar e dar presente toda hora mas o que é que clama no coração de uma pessoa que tem essa linguagem ela quer se sentir lembrada e a mínima coisa que você traz para ela desde uma flor até um pequeno chocolate quando você chega já faz com que ela se sinta lembrada e essa sensação faz com que ela se sinta amada presentear é uma expressão de amor e assim é uma expressão de amor desde a antiguidade todas as pessoas no passado principalmente em relacionamento de reis e pessoas importantes levar presente significava que aquela pessoa ela tinha valor o próprio Jesus ao nascer ele foi recebido pelos magos e os magos levaram presentes para Jesus então isso mostra que presentear denota valor importância e para a pessoa que tem essa linguagem fazer isso praticar isso faz toda a diferença na vida dessa pessoa pessoas que tem essa linguagem normalmente quando você chega de algum lugar ou você passou um dia longe ou fez uma viagem ela faz assim não trouxe nada para mim você nem lembrou de mim trouxe nadinha parece engraçado mas é como se fosse assim poxa se você tivesse trazido um chiclete para mim você teria dado um sinal que você lembrou de mim nesse tempo que você passou distante então essa atitude acompanha o ato de presentear Deus ele foi aquele que nos presenteou João 3.16 como nós falamos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no higiene o maior presente do universo foi Jesus Cristo que foi dado a nós e para essas pessoas que tem essa linguagem elas precisam também se sentir lembradas então o presente é algo que você pode segurar nas mãos é algo que significa ele ou ela pensou em mim lembrou de mim o objeto em si não é o mais importante o mais importante é a lembrança e aí eu quero trocar em alguns pontos práticos se seu cônjuge tem essa linguagem do amor ou seja presentes e você é uma pessoa humilde uma pessoa de pouca condição financeira não importa o que você vai trazer para ela qualquer coisa que você traz para essa pessoa vai ter muito valor agora se você é uma pessoa que tem uma boa condição financeira e você só traz coisas sem valor financeiro para o seu cônjuge talvez você esteja dando um mau sinal para ela o importante é que nós possamos aprender a lembrar do nosso cônjuge de acordo com as nossas posses e isso faz toda a diferença tá e um presente é um símbolo visual do amor é o pensamento concretizado por isso não espere datas especiais eu me lembro de um casal que a gente cuidou deles há um tempo atrás e a linguagem da mulher era presente e ela sempre comprava alguma coisa para o marido dela e o marido dela a linguagem dele era palavra de afirmação então para ele tanto faz tanto fez receber aquele presente e ela ficava chateada porque ela trazia as coisas para ele e ele jogava lá no canto e deixava para lá até o dia que nós sentamos conversamos e ela entendeu que ela precisava na verdade falar na linguagem dele e ele entendeu que ele precisava lembrar mais dela à medida que eles começaram a praticar isso a relação deles começou a mudar não pense que isso que nós estamos tendo comunhão hoje à noite é uma brincadeira é algo sério nós somos seres humanos e nós precisamos aprender a lidar com o nosso cônjuge e aí sobre ainda essa questão de presentes lembrar que além do que você pode proporcionar a sua presença também é extremamente importante e você além de presentear a pessoa que você está bom então cuide bem de dar atenção nisso daí tá a presença física muitas vezes é um símbolo de amor principalmente para aquelas pessoas que perderam entes queridos chegamos agora a quarta linguagem do amor e essa é muito boa para me falar porque é a linguagem da minha coisa linda que está aqui do meu lado né já sei o que minha linguagem pois é deturei e por que que essa linguagem é uma linguagem também que a gente precisa dar muita atenção porque as pessoas que tem essa linguagem elas dizem assim eu preciso me sentir cuidado todas as vezes que eu me sinto cuidado ou cuidada eu me sinto amado e isso faz toda a diferença tá eu queria que agora a Sânia lesse pra gente João 13 versículos 4 e 5 isso mostra que o Senhor também serviu os seus discípulos foi um ato de amor para o Senhor com os seus discípulos exatamente e servir também é uma forma de demonstrar amor né seguindo aqui então os serviços eles podem ser de várias maneiras um dos versículos bíblicos que a gente mais usa nas comunhões de casal e a gente ainda vai usar em mensagens posteriores é 1 Pedro 3 versículo 7 lá diz para os maridos que eles precisam viver a vida comum do lar e o que é viver a vida comum do lar é ajudar a sua esposa nas coisas práticas do dia a dia quando eu cuido disso no meu dia a dia eu crio um ambiente de amor principalmente quando o meu conge é alguém que tem essa linguagem então atos de serviço procurar agradar realizando coisas que ela aprecia fazendo uma boa refeição ajudando a lavar os pratos quando a cozinha está muito suja com os filhos principalmente porque hoje nós temos tanto maridos como mulheres trabalhando e essa jornada que nós temos muitas vezes sobrecarrega a mulher quando chega em casa e é muito importante que eu possa aprender a ser parceiro dentro do meu lar e olha que Pedro falou isso há dois mil anos atrás mostrando que nós como maridos também precisamos viver essa vida comum do lar tá e aí inúmeras coisas que nós podemos fazer como preparar uma boa refeição pôr a mesa lavar a louça limpar o pente tirar os cabelos da pia trocar a fralda do bebê e todas essas coisas que nós podemos fazer se a linguagem do nosso cônjuge for serviços vai fazê-lo se sentir amado tá e Jesus deu o exemplo ele lavou os pés dos discípulos por isso por isso é necessário pensar planejar e executar ou seja eu preciso aprender a não somente fazer quando der vontade mas eu preciso me planejar e nessa questão é super importante porque uma vez que eu não falo a minha língua eu não falo a língua do meu cônjuge eu vou aprender a falar essa língua e quem fala uma língua estrangeira sabe muito bem que nas situações do automático a gente normalmente usa a nossa língua natural e se eu estou aprendendo a falar a linguagem do meu cônjuge eu preciso aprender a automaticamente virar a chave me planejando para que eu possa falar na linguagem dele ou dela e eu possa fazê-lo se sentir amado Gálatas 5.13 diz ser diante servos uns dos outros pelo amor então quando nós aprendemos a servir uns aos outros nós aprendemos a fazer os outros se sentirem amados então os pedidos direcionam o amor por isso que no lugar de cobranças eu preciso fazer pedidos e eu preciso dar sempre ao outro o direito de escolher se ele quer fazer ou não porque na verdade quando nós amamos nós fazemos voluntariamente nós não fazemos obrigados você já percebeu que Jesus não foi obrigado a ir à cruz ele disse que a minha vida eu dou ele entregou-se porque ele quis esse é um ato de amor quando nós nos entregamos ao nosso cunjo nós estamos amando o nosso cunjo louvado seja o Senhor e dando sequência né cada um de nós decide diariamente amar ou não essa é uma escolha que nós fazemos e eu espero que todos os dias nós possamos fazer essa escolha tá chegamos agora na última linguagem que é toque físico e o que é toque físico Sânia? é sexo? não não só isso pois é muitas pessoas quando olham esse tópico eles pensam que ah toque físico então é sexo então se a linguagem do meu cunjo é toque físico o que ele quer é sexo não necessariamente tá mas andar de mão dada beijar abraçar tudo isso envolve toque físico o que a pessoa que tem essa linguagem precisa é sentir-se tocado principalmente nos momentos em que ela não está bem um abraço uma mão no ombro faz toda a diferença pra essa pessoa vou contar uma outra experiência de um casal maravilhoso que foi muito engraçada a experiência deles ele é chinês descendente de chinês e ela é dessas brasileiras bem que a gente conhece e a linguagem dela é toque físico e ele assim os chineses em geral eles não são muito de toque a cultura oriental é uma cultura mais e ela é aquela de abraçar de beijar que queria estar agarrada todo o tempo com ele e ele meio né e quando ele entendeu essa questão aos poucos ele foi trabalhando isso né hoje ele é um chinês carinhoso olha a coisa linda ele é um chinês carinhoso então é isso depois que eu entendo a linguagem do outro eu passo a falar na linguagem do outro isso faz com que eu faça o outro se sentir amado né então a relação sexual é só um dos itens que envolvem o toque físico então por isso eu preciso fazer com que meu cônjuge se sinta amado com muito mais coisas além disso o que ele gosta é o tato tá bom e tenha cuidado para que você não possa exagerar também no tato e ferir o seu cônjuge nós precisamos ser equilibrados nisso o corpo foi feito para o toque nunca para o abuso e nós possamos ter clareza sobre isso tá e não confunda os homens tendem a achar que toque físico é sua linguagem e não é na maioria das vezes a linguagem do homem não é essa linguagem por isso não confunda o desejo sexual masculino com toque físico são coisas diferentes tá e outra coisa importante pense no que é mais importante para você converse com seu cônjuge descubra qual é a primeira linguagem dele e busque fazer o melhor para que ele ou ela se sinta amado quando nós fazemos isso quando nós tomamos essa atitude a nossa casa se torna um ninho de amor um lugar onde o tanque está cheio e pode transbordar um para o outro para finalizar eu queria fazer uma conclusão queria pedir que Sânia lesse os tópicos da conclusão para a gente encerrar nossa live de hoje Amém Amar é uma escolha Amar não apaga o passado mas altera o futuro O amor não oferece resposta para tudo mas cria um clima de segurança Lutamos por autovalorização e significado e nosso lar não pode ser um campo de batalha mas sim um porto seguro O amor faz milagres e a iniciativa deve ser sempre nossa Aprenda a primeira linguagem do seu cônjuge e use-a Todos os dias O que eu queria pedir do fundo do meu coração na conclusão dessa live é que você possa tomar uma decisão nessa noite de amar o seu cônjuge de falar a linguagem dele e de fazer com que ele se sinta amado Essa é a nossa função como filhos de Deus O que é o Evangelho? O Evangelho é fazer com que uma pessoa se sinta amada por Jesus Cristo O lugar onde o Evangelho primeiro precisa ser real é na minha e na sua casa no meu e no seu casamento que nós possamos fazer das nossas casas ambientes cheios do amor de Deus para que os nossos cônjuges sejam as pessoas mais felizes dessa terra Eu ainda queria concluir orando e dizer para você que essa live ficará na nossa conta para que alguém possa assistir depois caso queira durante 24 horas Vamos orar? Queria que você pegasse na mão do seu cônjuge para nós podermos orar juntos agora Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é aquele que nos ama e hoje nós somos plenos porque o Senhor nos amou primeiro e nós nos sentimos verdadeiramente amados Senhor, nós queremos aprender contigo a ser aqueles que amam o nosso cônjuge que falam a linguagem deles que fazem com que eles se sintam verdadeiramente amados para que tudo que é real na palavra de Deus seja real na nossa relação Nos abençoe nos dê graça nos faça praticar essa palavra e nos faça Senhor, viver ambientes adequados dentro dos nossos lares Nós pedimos também a tua bênção para que nos próximos dias nós ainda possamos ser ajudados por tua palavra em nome de Jesus Amém Amém Que Deus te abençoe e que você possa realmente levar essa palavra para o seu viver e para a sua prática Até amanhã Jesus Amém Amém Ok Hoje nós vamos dar a sequência com o segundo passo dos 10 passos para um relacionamento abençoado E esse segundo passo chama-se Itens que minam que minam o relacionamento e hoje a gente vai trabalhar um pouco como eliminar aquilo que causa irritação e que aos poucos vai trazendo problemas na relação A gente gosta de dizer que os pequenos problemas as pequenas divergências no curto espaço de tempo elas não significam quase nada mas a longo prazo elas são como uma colherinha de pólvora que você coloca todo dia num barril O que é uma colherinha de pólvora? Não é nada Mas à medida que você vai colocando essa colherinha de pólvora todos os dias você vai enchendo esse barril a longo prazo E tem casais que depois de alguns anos uma simples faísca explode esse barril e aí as pessoas dizem não acredito que você separou só por isso não acredito isso não é motivo para se divorciar Mas na verdade é um conjunto de problemas é uma história que foi construída durante um longo tempo e que um simples detalhe foi a faísca que fez com que o barril explodisse como um todo Então por isso que é importante a gente lidar com essas questões para que a gente tenha cada dia mais um relacionamento adequado e para que a nossa casa seja cada dia mais uma casa adequada Bem eu espero que o slide já esteja aparecendo aí na tela para vocês Né? Esse primeiro slide As linguagens do amor é basicamente para a gente revisar o que nós falamos ontem Né? Ontem nós mostramos que cada pessoa tem uma necessidade de se sentir amado e que essa necessidade de se sentir amado é interpretada por cada pessoa como uma língua e para que eu faça com que o meu cônjuge ou qualquer outra pessoa se sinta amada eu preciso falar na linguagem que ela entende amor e quando eu falo na linguagem que ela entende amor ela se sente amada o seu tanque de amor é preenchido e ela se sente uma pessoa mais saudável emocionalmente isso é real na nossa relação e é por isso que é comum cônjuges que acabam se esforçando demasiadamente para tentar agradar o outro e não conseguem e por que isso acontece? porque ele está tentando agradar falando uma língua diferente e o outro não se sente amado mesmo com todo aquele esforço que está sendo colocado por isso que é tão importante que eu aprenda a falar a linguagem de amor do meu cônjuge vimos que tem cinco linguagens principais quais são, Sônia? palavras de afinação atos de serviço tempo de qualidade o toque fez e presença pois é e cada uma dessas linguagens elas precisam ser trabalhadas de forma específica para que a pessoa que fala essa língua ele entenda que você transmite amor para ela tá? se você não assistiu a mensagem de ontem nós já disponibilizamos no Facebook porque hoje ela cai do Instagram que ela só fica 24 horas lá no Story mas nós estamos disponibilizando também hoje a noite ela no Facebook e no YouTube então se você desejar manda uma mensagem aí no 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 direct para que eu possa encaminhar o link para você assistir no YouTube tá bom? a mensagem de ontem a de hoje e as posteriores nós também vamos estar disponibilizando no Facebook e no YouTube também tá? slide seguinte itens que minam o relacionamento vamos ver um pouco do que a gente vai conversar hoje à noite tá? a gente vai conversar um pouco sobre a necessidade de mudança e quando a gente fala sobre mudança normalmente eu quero que meu cônjuge mude mas não é assim né meu amor? na verdade a necessidade de mudança ela primeiro precisa ser real na minha vida começar por nós mesmos começar por nós mesmos ou seja enquanto eu gasto energia querendo que meu cônjuge mude eu já estou começando pelo caminho errado segunda coisa importante saber o que eu devo mudar e não colocar os meus olhos no que meu cônjuge precisa mudar e saber também quais são os maiores desafios do relacionamento conjugal as mudanças elas são paulatinas e constantes ou seja não adianta achar que isso vai acontecer da noite para o dia mudar comportamento é demorado e é difícil por isso que nós precisamos aprender a ser pacientes uns com os outros seguindo todas as pessoas casadas gostariam de ver mudanças no seu cônjuge né? isso é um fato ah, quantas coisas meu cônjuge podia melhorar e um dos grandes erros que a gente comete é fazer comparações ah, como eu gostaria que meu cônjuge fosse como a esposa de fulano ou como o marido de cicrana mas na verdade só quem conhece uma pessoa de verdade é quem compartilha o mesmo teto é quem compartilha o mesmo quarto é quem compartilha a mesma vida né? é verdade quando a gente casa a gente acha que achou a pessoa perfeita a pessoa sempre perfeita agora eu vou casar com o príncipe encantado minha princesa perfeito mas quando você casa aí você vai conhecendo essa pessoa melhor e vai vendo os defeitos né? e a partir daí vem as divergências e você precisa eliminar esses pequenos defeitos não do seu ponto mas do que você mesmo até porque muitos dos problemas eles são reações causadas pelos nossos próprios defeitos e é difícil às vezes perceber isso e aí é importante perceber que a mudança ela tem que sempre começar por mim esse é o primeiro fator importante e o segundo é que eu preciso saber a hora tá? e o momento adequado para poder trabalhar essas mudanças então dando sequência na nossa apresentação a primeira coisa importante que a gente precisa refletir a primeira reflexão que nós queremos fazer é nós precisamos começar da maneira certa e muitos dos nossos problemas acontecem porque a gente começa da maneira errada e tudo que começa errado termina errado segunda reflexão que a gente precisa fazer eu trouxe aqui as palavras de um grande cientista chamado Albert Einstein onde ele disse que o conceito de insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes então se nós queremos realmente mudar nós precisamos mudar começando de nós mesmos e aí para embasar isso que nós vamos falar eu trouxe hoje Mateus capítulo 7 versículos do 3 ao 5 na linguagem de hoje Sânia vai ler pra gente porque é que você vê o sisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho como é que você pode dizer ao seu irmão me deixe tirar o sisco do seu olho quando você está com a trave do seu próprio olho importa tem o primeiro a trave que está no seu olho e então poderá dele bem para tirar o sisco que está no olho do seu irmão a gente pode fazer uma uma paráfrase a gente pode fazer uma aplicação desse versículo da seguinte forma porque é que você vê o sisco que está no olho do seu cônjuge e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho para cada defeito que nós enxergamos nas pessoas nós no mínimo precisamos ver um outro defeito em nós mesmos mas nós por causa do pecado por causa da força do pecado que age em nós nós somos fáceis e rápidos em julgar e em condenar as outras pessoas e na verdade temos muita dificuldade de reconhecer nossas falhas somos orgulhosos para confessar as pessoas os nossos defeitos e aí é onde Deus precisa primeiramente nos alcançar para que a gente perceba que eu só conseguirei ajudar meu cônjuge e eu sei que todos nós precisamos ajudar nossos cônjuges mas eu só conseguirei ajudar meu cônjuge quando primeiro eu decidi mudar a mim mesmo só que eu não tenho capacidade de mudar a mim mesmo por isso que eu preciso entender o que a palavra de Deus traz para mim e como ela pode me ajudar para que eu possa trabalhar essa mudança na minha vida então a primeira verdade que eu preciso aprender eu preciso mudar primeiro e se você deseja de fato ver o seu cônjuge mudar precisa começar tratando seus próprios defeitos dando sequência primeira coisa que eu preciso para mudar querido irmão querida irmã você que está aí nos vendo hoje à noite oração é muito fácil nós discutirmos é muito fácil nós apontarmos o dedo é muito fácil às vezes exigirmos as coisas mas é difícil nós dobrarmos nossos joelhos para orar e não é para orar para que Deus mude o nosso cônjuge é orar para que Deus me exponha é orar para que Deus traga luz sobre a minha pessoa é orar para que Deus mostre aonde eu tenho falhado e onde eu preciso mudar quando nós assumimos essa responsabilidade na presença de Deus nós damos ao Senhor uma grande oportunidade de trabalhar em nossa vida e quando uma pessoa em qualquer ambiente que ela esteja ela muda todos os que estão ao seu redor percebem isso vale para a nossa casa isso vale para o nosso trabalho isso vale para qualquer ambiente onde nós estejamos quando uma pessoa muda as pessoas que estão ao redor elas percebem e aí quando eu percebo isso na presença de Deus a primeira coisa que eu preciso fazer é anotar quais são os itens que Deus me mostrou que eu preciso mudar o primeiro passo da mudança é a oração é você orar a Deus e esperar Deus falar o que você precisa mudar depois ver fazer o que Deus falou fazer essa lista as pessoas o que Deus falou o que as pessoas falam que você precisa mudar e levar ao Senhor porque nós mesmo não conseguimos mas o Senhor em nós pode nos ajudar a mudar amém e esse processo de mudança ele tem três passos práticos que a gente precisa seguir o primeiro é pedir ajuda a primeira pessoa que eu devo pedir ajuda é o Senhor Jesus eu preciso em oração pedir ajuda a Deus para que Ele me ilumine e para que Ele mostre aonde eu preciso mudar dando sequência a gente vai falar que eu preciso conversar com Deus e eu preciso me aconselhar com Ele é muito importante que eu faça oração sincera direta íntima orações que estiram Senhor Jesus há algo errado comigo pode falar fala pra mim mostra onde eu tenho falhado com meu cônjuge mostra quais são as palavras que muitas vezes eu uso que não são adequadas olha só o que Davi falou em Salmos 139 23 e 24 Davi era alguém que conhecia Deus e ele sabia que Deus o conhecia melhor do que Ele mesmo Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos então quando eu me abro para que Deus possa me revelar aquilo que não está adequado na minha pessoa pode ter certeza Ele irá falar ao seu coração seguindo depois que você falou com Deus e Deus me deu algumas orientações sobre isso fale com seus amigos mais íntimos e quando eu digo amigos eu queria reforçar que na Bíblia essa palavra amigos ela está no estágio mais elevado do que irmãos todos os filhos de Deus são nossos irmãos mas nem todos são nossos amigos os amigos são as pessoas que nós verdadeiramente podemos confiar e é por isso que essa palavra só é dada a ênfase nos últimos escritos do Novo Testamento do apóstolo João em terceiro João em segunda João nós vemos isso de forma muito clara porque a amizade na Bíblia é algo muito elevado Jesus disse aos seus discípulos que ele os chamava de amigos isso tem um significado muito profundo então procure amigos irmãos que sejam capazes de te trazer verdades sobre quem você é às vezes é difícil para a gente escutar determinadas coisas mas se você quer dar um passo para ser curado nessa questão ouça e a primeira coisa importante quando você for ouvir as pessoas não fale nada não se justifique não se defenda apenas ouça e enquanto as pessoas falarem anote porque aquilo dali vai reforçar muito do que Deus já falou com você e depois que você fez tudo isso peça ajuda também ao seu cônjuge converse converse com ele ou com ela ouça o que ele ou ela tem para falar e também não se justifique apenas anote depois com todas essas informações na mão novamente você volta para a fonte de todas as coisas você volta para a presença do Senhor e lá em oração você vai perguntar ao Senhor sobre cada um daqueles itens e sobre como ele vai trabalhar em você para que você possa mudar eu vou dizer uma coisa para vocês meus queridos irmãos eu já fiz isso uma vez e eu ouvi muitas coisas que eu não queria ouvir e quando eu dobrei meu joelho para orar e perguntar ao Senhor o Senhor disse que eu era tudo aquilo que estava escrito naquele papel e como é importante ouvir isso do Senhor para que a gente possa mudar Deus quer mudar primeiro em mim eu queria que você pudesse falar isso no fundo do seu coração Deus quer mudar primeiro em mim e isso precisa ser real na minha vida antes de qualquer outra coisa agora eu também queria reforçar uma coisa importante eu não vou buscar mudar para depois exigir que meu cônjuge mude se eu faço isso com essa motivação eu já comecei errado eu tenho que buscar mudar para que Deus faça de mim uma pessoa melhor eu tenho que buscar mudar para que eu seja um servo mais útil a Deus é isso que importa eu busco mudar independente se o meu cônjuge vai mudar ou não mas creia numa coisa à medida que Deus mudar a sua vida o seu cônjuge será impactado com aquilo que você foi transformado eu queria dar um testemunho eu tenho um amado irmão que é um amigo de muitos anos que a história dele conta um testemunho muito rico ele se converteu depois da esposa e pouco depois de convertido ele ganhou a visão da igreja e aí ele se entregou ao Senhor de uma forma tremenda só que a mulher dele não entendia o fato dele estar se congregando na vida da igreja ela congregava numa denominação e ela lutou contra ele durante muito tempo por causa disso só que o tempo que ele passou nessa denominação ele embora tenha se convertido ele não tinha mudado muito ele permanecia a mesma pessoa em muitos aspectos ainda na sua vida mas depois que ele começou a viver a vida da igreja depois que ele passou a experimentar a vida de Deus e servir a Deus ele começou a se tornar um homem mais carinhoso mais atencioso começou a dar mais atenção aos filhos e isso foi o que fez a sua esposa ser ganha olha só que testemunho rico do evangelho a transformação a mudança que aconteceu na vida desse amado irmão ganhou a sua esposa muito bom né então eu preciso crer que eu não mudo para exigir dos outros eu mudo para dar a Deus a oportunidade de ganhar as outras pessoas seguindo com o nosso material então eu preciso me esvaziar diante de Deus uma vez que eu estou com tudo isso escrito no papel eu tenho todas essas informações eu preciso ir diante do Senhor naquela experiência de me trancar no quarto de dobrar meu joelho e de orar Senhor eu quero que o Senhor me traga luz sobre esses pontos e eu quero que o Senhor me mostre como é que o Senhor vai trabalhar na minha vida para que eu seja uma pessoa melhor e Senhor limpa meu coração para que eu não seja uma pessoa que quer ser melhor que quer ser transformada para exigir algum dos outros nunca eu quero ser alguém melhor para que Deus me use mais e para que a minha vida possa ser um agente de transformação para outras pessoas também tá então não racionalize as respostas apenas use isso como uma referência para que Deus possa trabalhar na sua vida e isso possa ajudar você a ajudar o seu cônjuge então uma coisa importante depois que você orou e que você colocou isso diante do Senhor é você personalizar esses itens não deixe eles fora de você personalize fazendo assim eu reconheço minha facilidade de ficar irado e dizer coisas que magoam meu cônjuge Senhor eu reconheço isso quando nós reconhecemos quando nós tomamos a atitude de falar aquilo que realmente nós somos nós abrimos a porta para Deus trabalhar em nossa vida eu não tenho usado palavras positivas e encorajadoras com meu cônjuge com tanta frequência como eu deveria eu de fato sou rápido em acusar e condenar meu cônjuge quando comete falhas então essa confissão pessoal ela nos faz ganhar consciência de que nós realmente somos aquilo que está escrito tá e aí depois que nós confessamos isso para Deus nós precisamos também confessar isso para o nosso cônjuge independente do que eu irei ouvir independente do que vai ser falado eu preciso ter um coração de confissão e aí eu queria encorajar você com dois versículos bíblicos e Sânia vai ler pra gente 1 João 1 9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e programas 21 13 diz 28 13 o que encobre as suas transgressões jamais prosperará mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia confessar nossos erros nos liberta da escravidão das falhas do passado e abre os olhos para a possibilidade de comportamentos diferentes no futuro biblicamente falando confissão é uma libertação sempre quando eu confesso reconhecendo o meu erro eu dou a Deus uma grande oportunidade de trabalhar na minha vida eu tiro toneladas que muitas vezes são carregadas por sentimentos de orgulho e de soberba hoje nós vivemos num mundo orgulhoso onde as pessoas no lugar de reconhecer os seus erros elas se justificam neles defendendo como se fosse estilo de vida nós não somos assim como filhos de Deus nós confessamos os nossos erros para que ele possa trabalhar em nossa vida louvado seja o Senhor e aí quando nós confessamos os nossos erros nós precisamos ganhar a consciência do que Deus precisa trabalhar em nossa vida eu me lembro uma vez a gente foi ajudar um casal e esse casal eles brigavam muito e numa das discussões a esposa falou assim mas 95% dos problemas a culpa é dele aí nós olhamos para ela e dissemos assim ô amada então quer dizer que tem 5% que pode mudar nesse casamento que está na sua mão aí ela parou naquele momento e ela entendeu que não adianta cobrar os 95% dele mas ela pode muito bem trabalhar nos 5% que está na sua responsabilidade confessar os erros no casamento é a primeira barreira que deve ser removida querido irmão querida irmã enquanto essa primeira barreira não for removida você vai lutar anos e nada vai mudar na sua casa por isso que eu preciso confessar para o meu reconhecer a necessidade de mudança e buscar na presença de Deus esse trabalhar em minha vida seguindo e aí o que nós precisamos crer nós precisamos crer no poder do amor porque somente o amor pode trabalhar em nossa vida para nos transformar né eu gosto sempre de dizer que a palavra que descreve o meu desejo de fazer a diferença na vida do outro é amor às vezes nós pensamos que amor é quando alguém me ama não amor é quando eu faço algo por alguém é por isso que a melhor tradução da palavra amor ágape em grego amor de Deus é sacrifício a melhor tradução da palavra ágape é sacrifício mostrando que quem ama verdadeiramente se sacrifica pelo outro e aí eu queria entender eu queria que você agora diante de Deus pensasse o quanto eu estou disposto a me sacrificar pelo meu cônjuge o quanto eu estou disposto a perder para que ele ou ela ganhe o quanto eu estou disposto a fazer com que o possível e o impossível diante de Deus seja feito para que meu cônjuge esteja bem esteja feliz esteja na presença de Deus isso faz toda a diferença isso é amor o amor ele não cobra o amor ele não exige o amor ele simplesmente se dá e amor gera amor por isso essa atitude precisa ser estruturada todo dia na minha vida para que eu possa me tornar uma pessoa melhor não é dando a nossa experiência como exemplo mas é apenas como um testemunho nós temos um hábito sempre de perguntar um para o outro o que é que a gente pode fazer para ser melhor eu sempre pergunto para a Sânia o que eu posso fazer para ser um marido melhor para você nós estamos casados há mais de 22 anos mas eu sei que eu posso ser um marido melhor para ela eu pergunto para a Isabel que está aqui do outro lado da câmera muitas vezes o que eu posso fazer para ser um pai melhor para você e é bom as vezes quando a gente escuta algumas verdades porque nos ajuda a ver que a gente ainda pode melhorar agora deixa eu lhe fazer um ponto importante só faça essa pergunta se você estiver disposto mesmo a ouvir porque teve casal que foi fazer essa pergunta sem estar disposto a ouvir e acabaram brigando então só faça essa pergunta se você realmente quiser ouvir o que é que você pode melhorar seguindo então eu preciso falar a linguagem do amor do meu conjo para que? para que eu possa encher o seu tanque de amor e isso é ágape isso é sacrifício isso é o que Jesus fez em João 3,16 ele se deu para que eu e você não perecêssemos eu creio e sei que você não quer que seu casamento pereça mas você tem se dado para que seu casamento não pereça? por isso que eu preciso todos os dias experimentar esse amor de Deus que se doa para que eu possa me doar a meu cônjuge para que eu possa me doar a minha casa para que a minha casa seja um ambiente cheio de amor e falando a linguagem de amor do meu cônjuge eu vou fazer com que ele se sinta amado entenda eu não preciso querer me sentir amado mas eu preciso fazer o outro se sentir amado quando eu tomo essa atitude Deus me recompensa Deus traz graça para mim e aí eu crio um ambiente adequado de amor no meu lar por isso que é tão importante entender a linguagem do amor falar a linguagem do amor do outro para que o outro se sinta amado e outra coisa importante querido irmão querida irmã nunca fale impossível eu gosto de dizer que o cristão que fala impossível ele não crê na palavra de Deus uma vez depois de ler esse texto Marcos capítulo 9 um pai levou um filho que estava como um demônio diante do Senhor e o filho ele se jogava no fogo na água e o pai chegou para Jesus e perguntou se ele podia fazer alguma coisa Jesus olhou para ele e falou assim você está perguntando se eu posso tudo é possível alguém crê então a primeira coisa que você precisa trabalhar no seu coração é que tudo é possível quando eu creio no poder de Deus e ele pode fazer todas as coisas a primeira mudar a mim mesmo a segunda me usar como uma fonte de bênção dentro da minha casa para ajudar meu cônjuge também por isso eu preciso primeiro ter essa visão de que Deus tem que trabalhar na minha vida para que a minha casa mude a mudança da minha casa começa com mim muito bons nunca nunca ache que a responsabilidade é do outro a responsabilidade é minha e outra coisa importante a cicatrização ela leva tempo muitos casais por causa da longa história de disputas brigas às vezes eles mantêm feridas abertas na sua relação e cicatrizar leva tempo por isso que eu preciso trabalhar isso sabendo que Deus tem um tempo para lidar com todas essas questões na minha relação e uma vez feito isso eu posso aprender a conviver com a minha esposa de forma adequada e aí como é que eu posso fazer o meu cônjuge mudar? hum essa é a pergunta que todo mundo quer que responda né? ele falou agora muito que eu preciso mudar é agora como posso fazer para ajudar meu cônjuge a mudar pois é eu só posso ajudar meu cônjuge a mudar e entenda é ajudar se ele quiser se primeiro Deus trabalhar na minha vida e eu tenho que entender que esse trabalhar de Deus ele precisa sem nenhum interesse Deus não trabalha no coração interesseiro Deus trabalha no coração puro o coração puro ele busca algo a Deus sem interesse nenhum com isso então se você buscar mudar para um dia passar na cara do seu cônjuge que você mudou para exigir que ele mude a mudança não foi genuína e Deus não trabalhou na sua vida então o que eu preciso aprender eu preciso aprender que Deus tem que me transformar primeiro amém glória a Deus por isso uma vez feito isso o que eu preciso trabalhar eu preciso fazer com que isso daí seja verdadeiro genuíno diante do meu cônjuge e aí diante de Deus eu volto ao mesmo processo agora eu vou orar e escrever algumas coisas que eu gostaria que meu cônjuge mudasse para que diante de Deus eu possa orar por aqueles itens para que antes de qualquer coisa que eu venha pedir Deus haja na vida do meu cônjuge né outra questão importante escolha momentos adequados para conversar sobre esses assuntos às vezes nós soltamos palavras no momento da briga da discussão no momento da raiva e isso daí mais prejudica do que ajuda às vezes existem situações probícias para que isso aconteça por isso que é importante eu aprender que existe o momento certo de conversar e de poder pedir uma mudança na pessoa que eu amo tá dicas interessantes é que você pode fazer isso depois de uma refeição porque se você for fazer quando a pessoa tá com fome as pessoas geralmente estão irritadas elas não vão estar abertas a te ouvir outra questão o pedido sempre tem que ser em particular nunca na frente de outras pessoas né Sanyam? isso pra não intimidá-la e não gerar situações de obrigação né fazer com que a pessoa se sinta desconfortável na frente dos outros quando nós fazemos isso na frente de outras pessoas a gente gera um constrangimento na outra pessoa né e outra coisa considere o estado emocional do seu cônjuge às vezes ele trabalhou o dia inteiro não foi um dia bom teve um monte de problemas do trabalho e aí ele já chega cheio de coisa na cabeça e você ainda vai exigir que ele mude alguma coisa aí é complicado então eu preciso aprender que existem momentos certos pra isso por isso que eu posso aprender a criar esse momento levar a oração diante de Deus e levar pra comunhão um pedido quando é sincero quando vem no coração ele toca o coração das pessoas todos nós desejamos mudanças em nosso cônjuge mas um dos grandes problemas que atrapalham isso acontecer é o excesso de críticas quando você critica demais o seu cônjuge você faz com que ele se bloqueie pra lhe ouvir porque a crítica demasiada ela constrói sofismas ela constrói muralhas em nossa mente e todas as vezes que a gente for pedir alguma coisa mesmo que seja às vezes genuína a barreira que está montada ela vai impedir com que isso entre então eu preciso desconstruir as minhas críticas eu preciso aprender a reconhecer o meu cônjuge e falar a linguagem do amor dele à medida que eu cuido do meu cônjuge nisso eu abro oportunidades para poder ajudá-lo a mudar outra questão importante não faça muitos pedidos se você tem uma lista de pedidos priorize aquilo que é mais importante e leve isso em oração e outra questão importante se disponibilize para ajudar olha como é que eu posso te ajudar nisso daí eu sei que você precisa mudar eu louvo a Deus porque você já reconhece mas eu quero também te ajudar eu quero estar do teu lado para que você possa passar por isso e eu quero estar te ajudando nisso também tá uma dica que foi falada aqui no slide é fazer apenas um pedido por semana e pode fazer assim um pedido o esposo faz para a esposa e ela tem uma semana para praticar aquilo para que isso na sua rotina vire um hábito e na outra semana você faz o pedido para o marido e ele tem uma semana para praticar então um ajudando o outro para que aquilo que você quer que o outro na rotina do dia a dia se torne um hábito amém e aí entra um fator muito importante também na relação que é os acordos casais que aprenderam a fazer acordos casais que aprenderam a sentar junto para tomar decisões em comunhão eles tem muito mais chance de sucesso no seu dia a dia então se nós temos mudanças a fazer em nosso relacionamento e nós sentamos e fazemos um acordo em conjunto e nós somos parceiros para ajudar um ao outro nisso nós temos uma chance enorme de ser abençoado nesse caminho de mudanças tá? é já estamos chegando no final e aí eu queria reforçar as próprias palavras que a Bíblia traz para nós a esposa ela precisa respeitar o seu marido e o marido precisa amar a sua mulher quando nós vivemos o que a Bíblia nos ensina espontaneamente o trabalhar de Deus acontece dentro do nosso lar e por que Deus estabeleceu essa ordem? porque é mais fácil para a mulher amar o marido ela tem as vezes dificuldade de respeitar principalmente nessa era onde a mídia e tudo que está ao nosso redor tenta fazer da mulher o que Deus não fez dela e eu queria deixar isso muito claro Deus não fez um homem superior a mulher Deus fez homem e mulher para serem um mas esses movimentos feministas da atualidade eles têm colocado sobre as mulheres um peso demasiado que muitas delas não são capazes de suportar não é à toa que no mundo moderno o dobro das mulheres tem problemas de depressão quando comparado aos homens é o fruto da vida moderna em que nós vivemos por isso que a mulher ela precisa assumir o seu papel se ela tem que trabalhar ela tem que ser uma pessoa que busca suas realizações mas ela precisa assumir o seu papel dentro de casa e ela precisa respeitar o seu marido e o marido que muitas vezes tem dificuldade de amar ele precisa amar a sua mulher e não é somente amar é amar como Cristo amou a igreja é isso que está em Efésios capítulo 5 é amar ao ponto de dar sua vida por ela quando o marido ama a mulher dessa forma a mulher naturalmente se torna parceira e submissa ao seu marido por isso que é tão importante cada um exercer o seu papel na relação para que o casal seja abençoado eu espero que isso que nós falamos hoje possa ajudar você a desfazer as minas que estão plantadas dentro do seu lar e você possa construir um lar abençoado para revisar finalmente queria que você lê-se os pontos finais para a gente não podemos exigir mudança do nosso mundo sem antes estar dispostos a realizar mudanças em nós ou menor que seja em geral a trava em nosso olho impede de ver a real situação em nós precisamos reconhecer e entender a linguagem do amor do nosso mundo amém que cada um de nós possa levar isso para o nosso viver prático e que cada um de nós entenda que o que Deus quer trabalhar não é no outro mas é em mim mesmo eu queria agora concluir orando com vocês tá bom Senhor Jesus nos faça enxergar nessa noite a trave que está em nosso olho nos livra de querer cobrar ou exigir algo dos outros principalmente do nosso cônjuge nós queremos na tua luz enxergar nossa condição queremos pedir que o Senhor nos ajude a tirar essa trave do nosso próprio olho para que o Senhor trabalhe na nossa vida para que o Senhor nos torne agentes de mudanças e para que o nosso lar seja abençoado Senhor eu quero te orar agora especialmente por cada casal que está nos assistindo vai até cada lar Senhor e leva a tua bênção para que cada relacionamento seja adequado e que cada relacionamento seja um forte testemunho de vida humana para que muitas pessoas possam ver o Evangelho em nossos lares que o Senhor possa abençoar cada lar é o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém bem estamos finalizando queria que você pudesse amanhã como tarefa de casa ler essa lição com o seu cônjuge é a lição 2 que está no material que nós enviamos e anote aquilo que você mais ganhou para que você possa trabalhar essa palavra na sua vida que Deus te abençoe um grande abraço e até amanhã sexo é bom? e nós precisamos responder essa pergunta na ótica da palavra de Deus segundo a palavra de Deus sexo é uma bênção e essa bênção ela precisa ser transmitida para o marido e para a mulher e essa bênção ela é vivida quando homem e mulher se preocupam em viver uma vida que dê prazer ao outro ontem nós já falamos que o papel de marido e mulher é um cuidar do outro não buscar seus próprios interesses isso na relação afetiva quando nós vamos para a questão sexual não é diferente na questão sexual o marido ele deve buscar o prazer da mulher e a mulher deve buscar o prazer do marido e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje à noite dando sequência na nossa apresentação o sexo ele é a união de dois corpos já o amor é a união ou o encontro de duas almas a diferença entre sexo puramente e amor na relação sexual é que uma pessoa ela só será verdadeiramente plena quando ela experimentar o amor na relação sexual sexo sem amor é vazio sexo sem amor não tem sentido por isso que muitas pessoas elas se perdem na busca sexual do mundo e nunca se sentem satisfeitas porque a verdadeira satisfação ela vem do amor na relação sexual entre homem e mulher existem inúmeros estudos que mostram que as pessoas que desenvolvem os maiores índices de felicidade são as pessoas que tem um relacionamento longo duradouro e onde experimentaram o amor entre um e outro esses longos relacionamentos são os relacionamentos que mostram pessoas com melhor índice de felicidade e isso se desenvolve no casamento louvado seja o Senhor então a relação sexual do ponto de vista de Deus é um ato que une a alma do homem a alma da mulher para que ambos se satisfaçam plenamente é o item mais íntimo da relação homem e mulher por isso que é o item sensível e que precisa ser trabalhado com todo o amor com todo o carinho e com toda a dedicação seguindo na nossa apresentação eu queria ler para vocês Gênesis 1,28 está né? Deus os abençoou e lhes disse sejam fecundos e multipliquem-se encham e subjuguem a terra dormindo sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre todos os animais que se morrem pela terra então Deus deu a relação sexual ao casal como bênção antes da queda alguns conceitos errados dizem que o sexo foi algo que veio depois da queda do homem isso não é verdade Deus já os abençoou e lhes deu isso como bênção para que eles não só fossem fecundos mas se multiplicassem antes do homem cair então o sexo no casamento é uma bênção da mesma forma como o sexo fora do casamento é uma maldição por isso que essa prática que a Bíblia traz para nós precisa ser conservada de forma santa é assim que o apóstolo Paulo no livro de Hebreus diz que o leito do casal ele é santo essa palavra leito que ele utiliza em Hebreus é coito ou seja é a relação sexual entre homem e mulher seguindo com a nossa apresentação Deus também sabe o quanto o desenvolvimento da relação sexual é importante em um novo casal por isso que na antiguidade quando Deus instituiu o casamento ele já disse que o homem ao casar ele deveria passar um bom tempo com a sua mulher para que eles pudessem se amar se conhecer não é e eu queria ler para vocês Sânia vai ler para a gente Deuteronômio 24 5 quando o homem for recém-casado não sairá à guerra nem lhe porá em cargo algum por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou então Deus determinou que ao casar o homem não iria à guerra durante um ano olha só que lua de mel maravilhosa durante um ano ele deveria ficar em casa para alegrar a sua mulher olha só que benção então Deus mais do que ninguém e foi ele que estabeleceu o casamento e foi ele que abençoou a relação sexual colocou isso como benção para todos nós e nós precisamos ver o quanto que isso é importante na nossa relação então o sexo pode ser uma atividade rápida mas desenvolver amor requer tempo por isso é super importante que haja uma preocupação do marido e da mulher para que ambos se desenvolvam nessa relação eu gosto sempre de aplicar a relação sexual como uma colheita na nossa relação durante o dia durante a semana nós fazemos muitas coisas nós conversamos nós trocamos palavras de carinho e a relação sexual é o momento em que o casal colhe tudo aquilo de bom que eles fizeram ao longo dos dias ou da semana por isso que é importante que a gente possa ser pessoas que cuidam bem dessa esfera eu gosto sempre de dizer que sexo não é tudo no casamento mas uma vida matrimonial sem um relacionamento sexual adequado pode trazer muitas tristezas por isso que nós precisamos guardar bem essa esfera e o inimigo sabe muito bem disso dando sequência nós vamos falar agora um pouco sobre diferenças e por que é tão importante entender as diferenças entre homem e mulher porque quando se fala não somente de formas de pensar sentimentais visão são muito diferentes a gente já falou muito sobre isso mulher tem visão periférica homem tem visão focal mulher mais emocional homem mais racional mas na questão do sexo homem e mulher são muito diferentes só pra vocês terem uma ideia e o que eu vou falar agora vai bater muito na cabeça de vocês o homem ele é capaz de pensar em sexo automaticamente quando a mulher vai trocar de roupa na frente dele é instantâneo na cabeça do homem vir o pensamento sobre sexo mas a mulher é capaz de ver o marido passar na frente nu trocar de roupa e fazer outras coisas e nem passar sexo na cabeça dela e quando a gente vê essas duas coisas antagônicas a gente já começa a entender que as formas de estímulo sexual do homem e da mulher são bem diferentes e uma vez que as formas de estímulo são bem diferentes nós precisamos aprender a trabalhar esses estímulos pra que a gente desenvolva um relacionamento sexual saudável e pra que a gente não fique exigindo um do outro aquilo que não é a realidade do outro seguindo a nossa apresentação eu queria trazer uma outra coisa importante ainda no slide anterior o homem ele normalmente busca sexo para aliviar as suas tensões e estresse e ele também busca achando que o sexo ajuda a resolver os problemas a mulher é totalmente o contrário a mulher ela só quer sexo quando ela está bem quando ela não tem problemas e é por isso que muitas vezes o casal briga porque o homem está estressado a mulher também o homem quer sexo pra aliviar e a mulher opa não vamos resolver o problema primeiro e enquanto a gente não entende isso fica difícil haver uma comunhão sexual por quê? porque nós pensamos nós vemos e nós sentimos de forma diferente então querido irmão você que está nos vendo essa noite quando você perceber que estamos com problemas e vem o desejo de querer namorar resolva os problemas primeiro converse primeiro ajude sua mulher a estar bem isso vai abrir caminhos para que o casal possa ter uma boa noite de amor no slide seguinte agora nós vamos falar um pouquinho sobre a forma como o homem vê e a forma como muitas vezes o homem sente na relação para o homem o sexo é uma necessidade física e biológica o homem naturalmente ele tem essa necessidade por causa da sua vesícula seminal que por produzir hormônios faz com que o homem tenha a necessidade física do sexo não estou dizendo que a mulher não tem necessidade física mas a mulher tem um despertar dessa necessidade muito mais psicológico do que físico o homem não o homem tem essa necessidade de forma física por isso a grande reclamação dos homens normalmente é o seguinte é que falta motivação sexual na mulher lógico o homem vê o sexo como um prato de comida ele quer ir ali se alimentar e se sentir bem depois de comer a mulher é totalmente diferente como a mulher não enxerga dessa forma ela muitas vezes bate com relação ao homem porque ela não entende porque o homem sempre está querendo e ela muitas vezes não está bem naquele dia mas eu quero trazer uma reflexão em relação a mulher para a mulher o sexo não é apenas o ato para a mulher o sexo é uma conquista para a mulher o sexo inicia-se com uma conversa com um diálogo com um carinho com uma troca de palavras e às vezes começa de manhã não é nem noite de manhã no café da manhã o marido já dá um cheirinho no pescoço diz assim que hoje à noite quando chegar eu quero fazer uma coisa diferente já durante o dia manda uma mensagem ou seja para a mulher o sexo é algo que vai sendo construído no seu coração no seu sentimento para que ela desperte o desejo e o problema muitas vezes na relação marido e mulher é porque por não entender isso o homem gostaria que a mulher fosse como ele é que ela simplesmente estivesse pronta e as coisas acontecessem então marido segue agora um bom conselho para você aprenda que o sexo com a sua esposa é uma questão de semear semeie durante todo o dia para que as coisas possam ser uma bela colheita durante a noite fale a linguagem do amor da sua esposa entenda o momento dela e também esteja aberto para que quando ela não esteja afim naquele dia você possa respeitá-la o que é essencial mas agora eu quero também falar uma coisa muito importante para a mulher encher o tanque do amor durante o dia para a noite ter o resultado perfeito mas é muito importante também a mulher entender algo o sexo para o seu marido é uma necessidade por isso a mulher não pode privar o homem do direito da relação sexual a mulher precisa entender que isso é um direito que o seu marido tem e que ela precisa também cuidar dele em determinados momentos mesmo que ela não esteja com tanta vontade por amor ao seu marido ela deve buscar cuidar dele para que ele esteja satisfeito e ele possa também se sentir cuidado e amado pela sua esposa nós já vimos muitos casos em que esposas por rejeitarem o marido durante longos tempos levaram seus maridos a ter problemas e até quedas em relação a essa questão lembre esposa você é uma proteção para o seu marido no que diz respeito ao pecado uma das funções do casamento que Deus deu ao casal é protegê-los do pecado por isso a relação sexual dentro do casamento é uma bênção seguindo com a nossa apresentação isso aqui é só para a gente entender que no que diz respeito ao sexo onde está o cérebro de cada um agora nós chegamos num ponto muito importante o homem como já falamos ele é muito mais objetivo na questão do sexo ele é muito mais racional e ele precisa de pouco estímulo estudos que foram feitos tentando entender o número de estímulos feitos em um homem e uma mulher quando eles são excitados para o sexo mostraram que o homem tem poucos pontos no cérebro que são despertados no momento em que ele é estimulado enquanto isso uma mulher para que ela se sinta excitada e deseje a relação sexual ela tem centenas de pontos no cérebro que são estimulados então isso mostra que para a mulher desejar o sexo é muito mais complexo do que para o homem por isso que nós homens precisamos aprender a amar as nossas esposas Deus é muito sábio quando ele falou que o marido tem que amar a mulher e se amar é se dar por ela de tal maneira para que ela se sinta cuidada amada e motivada olha só como a bíblia é perfeita então como a mulher precisa de muitos estímulos para que ela se sinta motivada é super importante que o marido possa cuidar disso com todo o carinho tá e eu queria também falar uma coisa de foro mais íntimo e pessoal para que a gente entenda que na relação sexual não é o ato em si que dá prazer para a mulher o que dá mais prazer para a mulher são as preliminares é o carinho é o momento de fazer com que ela se sinta à vontade com que ela relaxe então quando o homem ele parte diretamente para o ato em si ele muitas vezes perdeu a oportunidade de dar a sua mulher o direito de gostar daquele momento e por que isso é tão importante? vou mostrar um gráfico para vocês que vai ajudar a entender essa questão mas antes de mostrar o gráfico eu quero mostrar uma ilustração muito interessante como é que nós funcionamos o homem é um forno em microondas ele esquenta rápido mas também esfria muito rápido a mulher ao contrário do homem ela é um forno a lenha demora para esquentar mas depois que pega fogo demora para apagar por isso que é muito importante que o homem invista muito tempo nas preliminares para que depois que a mulher esteja satisfeita ele possa ter o seu prazer em conjunto com ela eu espero que todos tenham entendido agora sim vamos ao gráfico esse gráfico ele mostra a velocidade de excitação quando comparamos o homem e a mulher o homem tem um índice de excitação instantâneo praticamente em menos de 5 minutos a mulher ela demora no mínimo 15 minutos para estar excitada e só esse tempo já faz toda a diferença na relação e você pode ver que da mesma forma como o homem atinge o pico do orgasmo ele desce de forma muito rápida enquanto a mulher quando ela atinge o pico do orgasmo isso se mantém durante um longo tempo mostrando que o homem precisa saber cuidar disso daqui e aí meu irmão minha irmã para aprender como cuidar bem disso aqui nós vamos entrar na palavra de Deus tá bom? seguindo eu vou ler esse texto para vocês porque isso aqui na verdade são as palavras do noivo tá Sany então quando chegar nas palavras da noiva você vai ler mas esse texto de Cantares ele mostra um amado que conhecia profundamente a sua amada que não somente sabia como elogiá-la mas sabia como ela era sabia detalhar o seu corpo e sabia valorizar cada item dela presta atenção eis que és formosa meu amor eis que és formosa os teus olhos são como os das pombas o teu cabelo é como o rebanho das cabras os teus dentes são como o rebanho de ovelhas tosqueadas que sobem do lavador e dos quais todos produzem gêmeos nenhuma há estéreo entre elas os teus lábios são como o fio da escarlata e o teu falar é agradável a tua fronte é qual uma torre uma pedaço de rumã perdão entre os teus cabelos o teu pescoço como a torre de Davi edificada para pendurar armas os teus dois seios são como filhos de gêmeos da gazela que se apacentam entre os lirios até que refresque o dia e fujam as sombras irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso tu és toda formosa és meu amor em ti não há mancha um amado desse nós estamos lendo a palavra de Deus ele conhecia sua amada no detalhe ele sabia como estimulá-la e ele sabia como fazê-la desejá-la quando nós como maridos cuidamos da nossa esposa e conhecemos a nossa esposa dessa forma nossa esposa ela quando está preparada ela fala conosco assim levanta-te vento norte e vento vento sul sopra no meu jardim para que vestirem os seus alunos há entre meu amado e o jardim e coma os seus frutos excelentes olha só quando o marido sabe preparar bem semear bem e ele conhece a sua amada ele não invade o jardim dela ele espera ser convidado para poder desfrutar junto com ela desse jardim maravilhoso que é a relação sexual isso é uma bênção preparada por Deus para o marido e para a mulher então que lição nós podemos aprender com isso maridos aprendam a conhecer suas esposas e a estimulá-las mulheres aprendam a ajudar os seus maridos para que eles também cuidem melhor de vocês nessa relação é muito importante que ambos possam conversar sobre isso a verdade é que muitos casais têm dificuldades de dialogar sobre esse assunto de falar sobre o que gostam de falar como ser melhores nessa questão por isso é super importante que o casal desenvolva um diálogo adequado para que eles possam aprender a desenvolver-se um ajudando o outro lembrem essa esfera é de prazer mútuo e de muita intimidade por isso que o casal precisa ser parceiro nisso o amor ele oferece ele nunca exige e infelizmente eu já vi muitos casais na maioria das vezes os homens exigindo o sexo de sua esposa e cobrando utilizando esse texto de 1 Coríntios capítulo 7 quando fala que o corpo da mulher não pertence a ela mas a ele o corpo do homem não pertence a ele mas a ela não vos priveis um do outro mas na verdade o que é que Paulo estava querendo falar aqui ele estava querendo dizer que nós devemos fazer de tudo para agradar o nosso conjo que nós devemos fazer de tudo para dar prazer para ele que o problema muitas vezes é que as pessoas vivem para exigir o ideal quando na verdade elas deveriam construir o ideal não viva de exigir viva de construir pense em como você pode ajudar a sua esposa e como você pode ajudar o seu marido a desenvolver um relacionamento sexual adequado onde ambos cuidem um do outro e onde ambos busquem um prazer um do outro seguindo é o versículo que nós acabamos de falar 1 Coríntios capítulo 7 versículo 3 ao 5 seguindo eu quero colocar dois pequenos testemunhos primeiro da mulher depois eu vou colocar o do homem que nós ouvimos em interações com casais que vieram ter comunhão conosco sobre esses problemas isso aqui foi o testemunho de uma irmã ela disse o seguinte eu sinto eu sinto como se meu marido não me amasse ele me trata como lixo mas depois quer que eu faça sexo com ele não consigo entender isso não posso fazer sexo com um homem que não me ama olha só mais uma vez nós entendemos que a mulher para desejar sexo ela precisa se sentir amada mais uma vez nós voltamos ao tanque do amor nós voltamos à linguagem do amor veja que isso é uma construção e muitas vezes essa é a reclamação de muitas mulheres tem mulheres que às vezes reclamam que elas só se sentem objeto do sexo do marido quando na verdade elas deveriam se sentir um instrumento do amor do seu marido lembrem que como casais nós não fazemos sexo nós fazemos amor e o amor ele contempla muito mais do que a relação sexual em si a relação sexual faz parte desse amor na relação marido e mulher e aqui nós temos o testemunho de um homem olha só o que ele falou nós fizemos sexo mas eu me senti como se estivesse deitado com um cadáver como uma pessoa que só estava ali para satisfazer a minha vontade mas a sua mente não estava ali o seu coração não estava ali muitas vezes isso acontece também por isso que é importante marido e mulher aprenderem a se doar na relação aprenderem a se preparar para a relação por isso eu quero também trazer algumas dicas que podem ser muito úteis como nós temos vida corrida trabalhamos temos muitas atividades nós podemos aprender a nos programar para isso como eu já falei para o homem o sexo é qualquer hora ele está sempre preparado para a mulher nem sempre então por que não se prepararem por que não se agendarem na próxima semana vamos aproveitar tal dia vamos sair vamos dar uma voltinha fazer um lanche juntos e ali a gente conversar e ter uma noite só nós dois isso ajuda a se preparar para o momento da relação sexual cuidem disso coloquem isso como algo importante na agenda de vocês e agora nós vamos refletir um pouco sobre a importância de desenvolver isso na nossa relação a satisfação sexual ela não tem nada a ver com técnica e aí eu queria dar um conselho para todos os casais que estão nos assistindo cuidado com novelas filmes programas séries que vocês assistem muito daquilo que aparece ali só é real nos filmes na vida real as coisas não são daquele jeito por isso que eu preciso aprender a muito mais me preocupar em cuidar e satisfazer meu cônjuge do que em técnica do que em querer ter bom desempenho isso não significa nada mas o que significa realmente é um ambiente de amor de carinho e de cuidado por isso aqui tem alguns itens que eu quero que você reflita sobre se você está ou não praticando eles será que estou demonstrando amor por meu cônjuge e a minha atitude até que ponto ela é caracterizada pelo amor estou mesmo procurando os interesses preocupado preocupado com os interesses do meu cônjuge será que a minha maior preocupação é satisfazer suas necessidades continuando no slide seguinte vejo meu cônjuge como um presente de Deus será que me vejo como um agente de Deus na edificação do meu cônjuge até que ponto minhas ações refletem o meu amor eu quero que você reflita sobre essas perguntas para que você possa entender o quanto que você está com crédito ou com débito na sua relação na verdade eu preciso me conscientizar disso eu preciso lançar fora todas as cobranças todas as exigências e eu preciso ver em mim o que é que Deus deseja fazer para que eu possa construir uma relação adequada uma relação prazerosa cheia de amor e de cuidado com o meu cônjuge por isso essa reflexão fica para você tá seguindo é muito importante entender que o marido ele é muito desafiado em cuidar e amar a sua esposa e aí eu quero trazer um ponto super importante para que nós tenhamos uma relação sexual saudável feliz sustentada e duradoura o casal precisa aprender a orar juntos orar irmão o que isso tem a ver uma coisa com a outra geralmente quando casais nos procuram pra pedir ajuda e uma das primeiras perguntas que a gente faz é vocês oram juntos a resposta sempre é e isso é um grande termômetro quando nós oramos juntos nós fluímos o amor de Deus um pro outro e quando nós temos um ambiente de comunhão e oração isso aumenta o amor de Deus em nós creia Deus ele ama um casal que se relaciona de forma plena e quando você casou com seu cônjuge você casou com seu espírito com sua alma e com seu corpo por isso que isso precisa ser pleno em nossa relação então o marido é desafiado a amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela maridos parem de reclamar que as suas mulheres não são motivadas para a relação sexual e sim deem para amá-la de todo o coração por outro lado é muito importante que haja disposição no coração da mulher para entender a necessidade do seu marido e cuidar dele nesses momentos por isso que ambos precisam aprender a viver em parceria compartilhando as coisas sendo parceiros em organizar a casa em criar os filhos em separar um momento para os dois lembrem que mesmo tendo filhos dentro de casa a relação marido e mulher precisa ser preservada com todo o cuidado com todo o carinho porque um dia os filhos vão embora e o casal fica e eles precisam aprender a ser eternos namorados cuide para que você não viva de forma egocêntrica para que você não olhe somente para você mas que no seu coração haja o desejo de cuidar e de satisfazer o outro e sempre pergunte até que ponto as minhas ações estão refletindo o meu amor para o meu cônjuge lembre que as pessoas interpretam o amor não pelo que você diz mas pelo que você faz e considere sempre se as suas atitudes e as suas palavras estão levando o seu cônjuge a sofrer muitas vezes seguindo aqui com a nossa apresentação nós precisamos assim como o capitão de um bom navio mudar o curso no momento que nós entendemos que o nosso navio não está indo para o lugar correto chegou a hora de mudar o curso olhar para onde nós devemos ir e acertar o nosso leme para que nós possamos chegar no lugar correto aonde Deus deseja por isso é muito importante que o casal possa juntos orar e não tenham vergonha de orar a Deus para que Ele dê a vocês um ambiente de sexo prazeroso saudável e abençoado ninguém mais do que Deus deseja isso por isso orem por isso juntos para que Deus crie esse ambiente entre vocês e depois de orar conversem busquem juntos entender um ao outro para que vocês possam desenvolver um ambiente de prazer e de alegria eu queria só dar um aviso rápido para aqueles que entraram depois o Instagram derrubou todas as lives e você começou a assistir depois não tem problema esse vídeo vai estar postado para que vocês possam assistir essa mensagem inteira tá bom? seguindo agora nós chegamos no poder do amor aleluia o amor ele cobre multidão de pecado o amor afasta o medo o amor cura o amor liberta e quando nós aprendemos a exercitar o amor para com o nosso cônjuge nós aprendemos a dar um ambiente maravilhoso para que a vida sexual seja saudável e muito bem exercitada então lembre que desejar o bem estar do outro é amor desejar o prazer do outro é amor e como nós já falamos no passado amor gera amor e é essa atitude que precisa ser vista em cada um de nós é essa atitude que Deus espera de você na sua palavra ame seu cônjuge se doe por ele para que haja um ambiente de amor cuidado e carinho entre vocês e não esqueçam são três mensagens com essa de hoje não esqueçam de praticar a linguagem do amor muitas vezes por causa dos nossos conceitos religiosos nós achamos que isso é besteira que isso não é nada demais mas você só vai saber se é ou não se você praticar então hoje nós estamos concluindo essa mensagem e o nosso desejo é que ao terminar esse primeiro bloco de três mensagens as linguagens do amor itens que minam relacionamento e relacionamento sexual abençoado você possa ter princípios que possam te ajudar a desenvolver uma excelente relação entre você e seu cônjuge e amanhã nós daremos sequência falando sobre como desenvolver uma família saudável e abençoada vamos concluir agora orando queria pedir que o Senhor orasse para a gente concluir nossa reunião amém obrigado Senhor amém sim Senhor amém sim Senhor sim Senhor amém sim Senhor amém sim Senhor amém 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 louvado seja o Senhor queridos na primeira mensagem a tarefa foi fazer os questionários e entender qual é a linguagem um do outro no segundo na segunda mensagem a tarefa foi reler o conteúdo e fazer a lista do que você precisa melhorar e orar diante de Deus e nessa terceira mensagem a tarefa é marido e mulher orarem juntos sobre seu relacionamento sexual e conversarem sobre como podem melhorar nessa esfera abençoada que Deus deu a vocês eu espero que vocês possam levar essas palavras para suas práticas e que vocês possam ser muito abençoados um grande abraço e até amanhã e que vocês sejam bem abençoados Obrigado.